Oi, oi, oi! Gente, voltei de visual novo. Como a maioria de vocês já viram nas redes sociais, eu cortei o cabelo bem curto. E aproveitei que eu cheguei em casa ontem pra gravar já esse vídeo, que foi o mais pedido, que é mostrando o corte. Mas pode esperar que vai ter vários vídeos de cabelo pra vocês, porque ainda vou mostrar como eu faço a escova em casa com volume, que é esse cabelo que eu tô usando agora, que é a escova com volume pra dar textura. Meu cabelo é bem fino, vocês sabem. Então eu aprendi a fazer escova em casa, tô super feliz, tô me achando. E vou mostrar também um outro vídeo, como eu faço babyliss nesse cabelo mais curto, que é bem diferente, né? Então, ó, primeiro eu vou falar com vocês por que que eu decidi mudar, depois eu vou mostrar o corte, e vou mostrar também os produtos que eu tô gostando de usar nesse cabelo pra deixar ele mais estilosinho. Então, muita gente acha que eu fui super corajosa, né, de fazer esse cabelo curto, porque foi uma mudança, assim, muito grande quando eu cortei. Lembra que meu cabelo tava abaixo do peito, não tava no peito, abaixo do peito. Há uns anos, às vezes, quando eu comecei o YouTube, meu cabelo era bem longo, e aí depois eu cortei ele aqui abaixo do ombro, mais ou menos aqui, nesse comprimento, e aí já foi uma mudança, eu adorei. Mas aí eu fiquei um tempão com esse cabelo nesse mesmo comprimento. Eu cortava um dedinho ou outro, mas não fazia tanta diferença. E eu tava querendo mudar há muito tempo. Eu sempre achei maravilhoso esse corte long bob, é o nome desse corte, desse tamanho de cabelo, é o long bob, tá? Que é o cabelo que bate no ombro aqui, até um pouquinho acima do ombro, o cabelo dá... É meio que na nuca, pescoço e ombro, ainda é o long bob. E eu já vi várias pessoas com esse corte, acho maravilhoso, mas eu tinha medo, sim, de não ficar bonita, de não favorecer o meu rosto, porque eu tenho uma bochecha grande, eu sou bochechuda, e eu tenho o rosto mais gordinho, né? Então eu fiquei com medo desse corte não ficar bom em mim, e eu ficar ainda com o rosto maior, enfim, então eu tinha esse medo. Na verdade, era o meu único medo, eu acho que é o medo de todo mundo, né, gente? Não favorecer. Mas aí, o que aconteceu? Eu vinha pensando, pensando, e aí eu falei com o Iker, eu tava no Brasil, e eu falei, nossa, eu acho que eu vou cortar. E aí o Iker falou comigo, por que você não corta? Corta, você vai ficar linda com esse corte. E mudança é sempre bom. E aí eu falei, nossa, o marido apoiando, porque homem, né, gente, vocês sabem, todo mundo, após que a mulherada toda aí, que quer cortar cabelo, o marido não deixa, ou o marido não quer, porque gosta de cabelo longo. Todos os homens que eu conheço, gostam de cabelo mais longo. O Iker, eu acho lindo o cabelo longo, mas ele falou pra mim, que achava que eu ia ficar linda, de cabelo curto também, e que era bom eu mudar, se eu queria mudar, tipo, enfim, eu nem sei se isso é verdade, mas ele meio que quis me incentivar, porque ele viu que eu queria cortar. E aí eu decidi cortar, gente. Cortei pro casamento do Cadu, que eu ia usar um vestido também, que era fechado, com renda, assim, aí eu falei, nossa, esse cabelo ia ficar incrível, porque eu não queria fazer penteado, porque era no campo, não teve toda essa história aí. E aí, do nada, eu resolvi cortar o Evandro Angelo, que foi de São Paulo, que cortou meu cabelo, ele foi incrível, ele cortou, e agora eu vou falar um pouquinho do corte pra vocês. Ele cortou o cabelo a seco, ele não corta o cabelo molhado, ele secou o meu cabelo, e cortou, e ele cortou com a navalha. Então, como que é o corte? O Long Bob, vou tentar mostrar pra vocês aqui, tá? Ele começou da nuca aqui, e ele tava, o meu cabelo já até cresceu nessas duas últimas semanas, tava um pouquinho mais curto. E ele começou na nuca, reto, e aí daqui ele começou a fazer um V, uma decidinha, como vocês estão vendo, ó, e aí o que que é esse corte? É tipo um A-line, eu não sei, com a ponta, né? Por que que eu decidi? Eu sei, quando eu pensei em cortar o cabelo, eu falei, não, tem que ser com ponta. Sendo tendência ou não agora essa ponta, porque eu tô vendo o Long Bob mais reto, não tô vendo mais tanto essa ponta, mas eu falei, não, pra mim vai ter que ser com a ponta, porque vai valorizar mais o meu rosto, vai dar mais um shape, né, no rosto, então, se fosse com a ponta reta, olha, o meu rosto ia ficar maiorzinho, mas, então, aqui, com essa ponta longa, dá um shape mais bonito no rosto, fica mais bonito também pra fazer baby, pra modelar, então, eu resolvi fazer a ponta, e aí, eu falei com o Evandro também pra desfiar um pouquinho, pra dar mais volume no meu cabelo, porque o meu cabelo é muito fino, né, como vocês sabem, e eu tenho até muito cabelo, todo cabeleiro fala que eu tenho muito cabelo, eu não acho que eu tenho, mas eles falam que eu tenho, mas o meu cabelo, como ele é muito fino, não dá tanto volume, né, não aparece tanto, mas aí, eu pedi ele pra desfiar um pouquinho, em cima, porque aí deu uma camadinha, assim, pra quando eu enrolar também, eu quiser fazer a escova, ele ficar com um pouquinho mais de volume, e, gente, quando o Evandro cortou, aqui, ele começou da nuca, né, quando ele cortou, eu falei, pelo amor de Deus, o que eu fiz, meu Deus do céu, aí eu fiquei nervosa, eu achei que o negócio ia ficar horrível, e virei uma matraca, tadinho do Evandro, eu comecei a falar e falar, não parava de falar, e ele foi super calmo, e ele falou comigo, calma, fica tranquila, que vai ficar lindo, e aí, quando ele terminou, eu falei, nossa, eu amei, e assim, amei, 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 desde o período do dia, que eu cortei mesmo, fiquei super feliz com o resultado, eu acho que, eu tô me sentindo mais leve, mais moderna, mais cool, de uma certa forma, esse cabelo, é muito fácil, pra manter, pra lavar, é rápido demais, pra escovar, eu não sabia fazer escova, eu não conseguia, na verdade, eu tentava muito fazer escova em casa, você sabe que eu gosto de fazer tudo em casa, né, então, eu gosto de fazer minha maquiagem, eu gosto de fazer meu cabelo, se eu pudesse, eu fazia tudo em casa, não ia no salão pra nada, então, até cortar, se eu soubesse, eu cortaria em casa, mas, escova com cabelo longo, eu não conseguia fazer, sabe, porque era muito cabelo, enfim, eu não conseguia controlar, e fazer bonito e tal, e aí, com o cabelo mais curto, eu tô conseguindo fazer escova, o Evandro me deu umas dicas, e eu tô conseguindo, e pra, eu vou mostrar pra vocês agora também, o que eu tô usando no cabelo, pra dar volume, pra deixar ele bonito, porque a minha preocupação também era, cortar o cabelo, e aí ficar com cabelo desmilinguido, sabe, cabelo assim, porque meu cabelo é liso e fino, então, se eu deixar ele natural, só secar, ele ia ficar muito, muito estranho, eu quero ficar com cabelinho assim, não ia valorizar, então, desmilinguido, você sabe o que é desmilinguido, né, gente, em Minas a gente usa essa palavra, mas, aí, eu aprendi a fazer a escova com, é, essa escova com mousse, que eu vou mostrar pra vocês agora, mas, ó, eu já gravei esse vídeo, eu fiquei pensando, não sei se vocês iam gostar ou não, aí eu gravei de uma vez, antes de perguntar, mas, eu quero saber se vocês querem ver esse vídeo, de como eu tô fazendo a minha escova em casa, escova com volume em casa, tá, que é, que vai deixar o cabelo meio assim, do jeito que tá agora, o vídeo já tá gravado, se vocês falarem que querem ver, eu já vou colocar no ar, sexta ou na semana que vem, e aí vocês decidem, me falem se vocês querem ver esse vídeo, mas eu já gravei, e, agora eu vou falar com vocês o que eu tô usando, eu vou mostrar o que eu tô usando, mas aí no tutorial da escova, eu mostro como eu uso, tá, então, olha, com o cabelo úmido, eu lavo o cabelo, com ele úmido, eu passo, antes de secar, fazer a escova, quando eu quero usar ele liso, né, eu passo, eu tô passando esse mousse de volume, da Nexus, que é essa marca aqui, ó, que você acha em farmácia mesmo, aqui nos Estados Unidos, e aí é um mousse normal de volume, tem várias marcas que tem esse mousse, mas esse aqui tava na minha gaveta, no meu banheiro, há um tempão, e eu achei ele incrível, eu achei que faz super um efeito, o cabelo fica até um pouco durinho, não fica duro, mas na hora de escovar, você consegue passar direitinho, então dá uma textura mara pro cabelo, meu cabelo, eu sinto que meu cabelo fica mais grossinho, sabe, então dá mais textura, e deixa, dá mais volume na raiz, então eu tô usando esse, e aí, é, pra proteger o cabelo, do, é tipo um protetor térmico, né, pra proteger o cabelo, do, do ar quente, do secador, da escova, do babyliss e da pranchinha, eu uso esse açaí meu, é leite de açaí, da Cadivel, que é da linha Açaí Oil, e eu gosto dele porque, além de proteger o cabelo, desse, dessas, dessas coisas quentes, pra não quebrar as pontinhas, ele dá brilho ao mesmo tempo, então meu cabelo fica brilhoso, e protegido, né, então é esse aqui, ó, da Cadivel, ó, açaí Oil, e Cadivel tem no Brasil, vocês sabem, e aí, com o cabelo úmido ainda, eu passo em todo o cabelo, mais nas pontas mesmo, pra evitar, é, ponta dupla, essas coisas que a gente odeia, né, pra manter o cabelo saudável, então é muito importante também, usar protetor térmico, e aí, depois que eu termino de secar o cabelo, o cabelo tá todo pronto, e eu vou mostrar essa escova pra vocês, no outro vídeo, eu passo dry shampoo, eu amo usar shampoo seco, mesmo quando meu cabelo tava grande, depois que faço baby liso, depois de uma escova, eu adoro passar shampoo seco assim, ó, é, no cabelo inteiro, pra dar mais textura ainda, e mais volume, só que não é bom ficar usando shampoo seco todo dia, gente, porque o shampoo seco também resseca o cabelo, mas é ótimo, é quando seu cabelo tá sujo, mas também pra dar uma texturinha básica, quando você for sair, que é o cabelo bara, tá, então eu uso o dry shampoo da 3CM, e é isso gente, esses são os produtos que eu tô usando, um olhinho que eu gosto também de usar nas pontinhas, pra pontinha ficar modeladinha, bonita também, e com ar saudável, é esse também da linha Sayoil, óleo de tratamento da Cadivel, que eu já mostrei pra vocês em vídeos antigos, aí eu coloco um pouquinho só na mão, misturo, e passo no cabelo, eu vou deixar todos os produtos, a lista de todos os produtos no blog pra vocês, tá, se estão me assistindo no YouTube, o link vai estar aqui embaixo, e é isso, esse é o corte de cabelo, esses são os produtos que eu tô usando, mas como eu falei, eu vou fazer ainda, vai ter vários conteúdos com cabelo novo, tô adorando isso, além de tá gostando do visual, vai ter conteúdo novo pra vocês, porque cabelo novo tem conteúdo novo, né, como escovar em casa, que eu já gravei, e vou gravar também, se vocês quiserem, como eu faço babyliss nesse cabelo mais curto, até eu, nem eu sei ainda, porque depois que eu cortei, eu não fiz babyliss, vocês acreditam? Então eu vou fazer o babyliss, vou tentar algumas vezes, pra ver como fica melhor, e aí eu gravo o vídeo pra vocês, mostrando, tá? E olha, me falem se vocês gostaram do cabelo novo, do visual novo, eu tô amando, eu espero que vocês tenham gostado também, e me falem aí, quem tá com vontade de cortar, pelo que eu já vi nas redes sociais, tem muita gente com vontade de cortar o cabelo, mas tá com medo, não tenha medo, se você quer mesmo, se joga, faz, porque você não vai, se você não cortar, você não vai saber, se vai ficar realmente mais bonita ou não, então, você tem 50% de chance, né? 50% de chance de ficar mais bonita ainda, ou 50% de chance também, de não ficar tão bonita como era antes, com o cabelo longo, pense assim, né? E o cabelo cresce, gente, então eu acho que, e o cabelo também, ele muda muito o visual, muda tudo na mulher, eu acho, o cabelo dá mais força pra mulher, então, é legal mudar, é bom mudar, e eu tô super feliz que eu mudei, deu uma mudadinha, mas quem sabe, vamos ver quanto tempo que eu fico com o cabelo curto, né? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu coloquei agora na terça, porque eu só queria mostrar mesmo o cabelo, que aí no vídeo de sexta-feira, eu já posso mostrar ou a escova, ou fazer um bate-papo pra vocês, que eu tô querendo já fazer, tá? Mas aí, vocês me falam, o que vocês querem primeiro na sexta, a escova ou o bate-papo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ah, gente, eu não falei do batom, peraí, o lápis de boca que eu usei foi esse aqui, ah, da linha do Alê de Souza, que ele fez com a Oceane, e essa cor é Camila, tem o meu nome, eu amei essa cor, eu vou fazer um suave pra vocês, olha, é quase um vinho, assim, ai gente, que deu vátano, é, tava na minha frente, é, da Urban Decay Disturbed, é, acabamento mate, é bem escurão, ó, mas é maravilhoso, agora pro inverno, é uma cor bem invernal, né, pra você usar assim, como eu tô usando, sem nada, pouquíssima coisa no olho, só rime, a pele é bem feita, e ele fica maravilhoso, né, então essa é a cor, vou colocar aqui, Disturbed, tá? um beijinho, mwah!